Isso aí, tudo menos bola na área, voltamos, e quem tá aqui? Sua mãe. Crack, nesse período que ficou de férias, você acompanhou as notícias? Não, acompanho. Na verdade, eu acompanhei só a Olimpíada. Com recorde de 21 medalhas, notícias do Yahoo Sports. Brasil fecha Jogos Olímpicos como o melhor latino-americano. Se você fizer o desempenho sul-americano, é sensacional, mas você não pode... Você não pode comparar o Brasil com a Argentina, com o Equador. É a mesma coisa os Estados Unidos e China, Brasil e os outros. Então, se nós pudéssemos ter mais Isaquias, a Ana, a família Grael e sete medalhas de ouro, elas são importantes pra caramba pra todos nós. Mas eu acho que a gente precisa, em 2024, daqui a três anos, em Paris, não é só ter... vamos ganhar 22 medalhas. Não, a gente tem que ganhar 50 medalhas, sabe? Acho que esse é o objetivo. E pra isso, a gente tem que investir. O que que era o surf, o que que era o skate? Ah, pô, ganhou uma medalha de prata, ganhou uma medalha de ouro, em dois, três dias virou modinha, todo mundo tem o skate. Os narradores, comentaristas nos estúdios andando de skate, mas eles nunca andaram de skate. Eles nunca falaram de skate. Então, que eles continuem falando que a Globo, que a Band, que o SBT, que a Record, que a RedeTV, continuem mostrando as coisas do skate, continuem mostrando o surf, continuem mostrando o levantamento de peso, continuem mostrando o boxe. Pô, vamos lá, o que a gente ganha de medalha de judô, a gente assiste judô aqui? As empresas vão valorizar mais os atletas e aí eles podem ter mais dinheiro pra se bancar. Porque 90% dos atletas que foram pra Olimpíadas, 90% é aplicativo, faz aplicativo. Não vacinados são 99% dos mortos por Covid. Eu tava lá. E muitos se arrependem tarde demais. Então, eu tava lá. É, a vacina funciona. Na verdade, a vacina é vida. Acontece que muitos americanos não tomaram a vacina. Não acreditam na vacina. É, não acreditam, exatamente. Não acreditam na vacina. E aí, quando eles são contaminados com o Covid, fica tarde pra sobreviver. Porque isso vem também daquilo que o Dano de Trump disse e daquilo que o Bolsonaro faz. O que o Bolsonaro faz? Que a vacina não é importante, que não sei o que, que a Coronavac, ele desdém, ele não usa máscara. E aí, quem é ele não toma vacina. Então, eu vou falar por mim. Muitas pessoas da família minha e da minha esposa não tomaram a vacina. Só que não chega perto da minha casa. Só que não entra dentro de casa. Então, a vacina não só é vida. A vacina é uma coisa tão importante pros outros. Então, você que tá aí, se você tá me assistindo aqui no meu canal, junto do Cascão, cara, toma vacina. Toma segunda dose. Toma primeira. Nós já temos 100 milhões de vacinados. Não, não é polêmica, não. Polêmica pra mim não é. A gente tem comida na Cracolândia e ajuda a crime. Padre Júlio Lancelotti, que é quem organiza... E eu ajudo o padre Júlio Lancelotti com cobertores, com comida, que ele é um anjo. Vamos lá. A deputada Genaína Pascoal, ela disse que as pessoas da Cracolândia, você ajudando com comida ou ajudando com... Cobertor, hein? Ela não tem a ideia de ter um filho na Cracolândia. Uma mãe na Cracolândia, um pai na Cracolândia. Quando você passa na Cracolândia, você acha que as pessoas são bicho, que elas não estão aí. Então, uma pessoa como essa, quando ela tem esse pensamento, ela não tem um pensamento de humanismo. Ela tem um pensamento político. Então, você como deputada, o que você... Termina com a Cracolândia, né? Vai lá, dá a condição pra que as pessoas possam se tratar. Porque é uma doença quem usa droga. É uma doença o vício do álcool. Então, a senhora me desculpa, como deputada, respeito a senhora como mulher, né? Como deputada. Mas a senhora dizia uma barbaridade dessa. Eu queria saber, se o seu filho ou se a sua filha estivesse na Cracolândia, o que você faria? O que você faria? Você terminaria com a Cracolândia como fazem os governadores aqui? E os prefeitos vão lá, pegam água, jogam, tiram ele do lugar e eles vão pra outro? Ninguém ajuda agora. Quem ajuda o padre do Lancelotti? O governo, federal, estadual. Eles têm que fazer com que essas pessoas tenham tratamento. Até porque na Constituição tem isso. O governo é responsável por essas pessoas. Só que ninguém se responsabiliza. Então, aí quando vem um padre maravilhoso, ou um pastor, ou um apóstolo ajudar essas pessoas que precisam. Porque tá dando comida. Ah, mas aí eles vão ficar ali. Foda-se que eles vão ficar lá. Foda-se que eles vão ficar lá. Isso é uma comédia. Mulher vestida de sereia flagrada nadando em enchente. Como é que pode, não? Na verdade, tem muita gente que se veste de sereia e ganha dinheiro, velho. Aí talvez ela, onde ela tá ali, eu não sei onde é. É novinha ainda. É Brasil, aqui pelos carros é Brasil. Aí a moça tava com o negócio lá. Você vai ser em Glasgow. É em Glasgow. Então, tudo acontece lá em Glasgow. Metafetamina encontrada na água pode estar viciando trutas. Trutas daquele peixe. Eu sei. Então, vamos dizer pra dona Janaína. Pascoal. Pascoal. Boa, será que as pessoas que compram remédio na farmácia não fazem isso, né? Pois é. As crianças da escola. Estão jogando metafetamina na água. Então, aí, sabe por que que eles jogam? Porque, às vezes, é o lugar onde eles estão. Mas não é no Brasil. É, eu sei. Tudo bem. Não importa. Mas aqui também tem. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. A droga nunca vai ser acabada no mundo. Porque gera bilhões, trilhões de dólares. Agora, você não pode é querer acabar com as pessoas. O ser humano é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, você tem que ajudar. Mas é bem capaz que lá, eles vão ajudar muito mais uma truta do que um ser humano aqui. É verdade, né? Mulher processa gigante do fast food por propaganda que a forçou a interromper jejum religioso. É mole. Isso aconteceu na Rússia. McDonald's? McDonald's. É, porque, dependendo da religião, você tem lá... Não é pra comer essas coisas todas. Mas você assistir tanta propaganda, dá vontade de comer, né? Não é. Não é. Então, ela não assiste. Desliga a televisão. Obrigado. Quem fez primeiro propaganda de fast food? Foi o McDonald's ou o Burger King? Foi o McDonald's. Não, senhor. Foi o Burger King. Aí, o McDonald's começou a arrebentar a propaganda. Então, quando você olha a propaganda e você vê um lanche gostoso, uma comida gostosa, automaticamente dá no seu cérebro vontade de comer. E aí, talvez, a força religiosa dela foi menor do que o lanche. E que, por sinal, qual o problema? Agora, ela, por sinal, interrompeu o jejum religioso, me desculpa. Exagerou, né? É a mesma coisa. Ela assistiu um filme pornográfico e não queria... Fala pra galera se inscrever. Não, eu, Cascão. Fala pra galera se inscrever. Galera, se inscreve aí. YouTube.com.br, Crack Neto 10, semana que vem. Agora, com o Crack Neto, oficialmente. Oficialmente. Retornando. Isso aí. E a gente... Com bateria e tudo. Com bateria. Bateria recarregada. Então, é nóis. Energizada. Então, e aí, como é que foram as férias? Ah, férias é sempre bom, férias é maravilhoso, mas o mais legal é ficar com os filhos e também ser criticado pelo Benjamin Bach, porque isso é uma coisa que me faz muito feliz. Eu fico feliz. É, não? Pô, bata uma punha. Ele gosta, né? Nossa, como ele gosta de falar disso. Boa noite.